Vai para a cobrança do escanteio e lá pelo lado direito a bola, vem a minha altura na chegada, dominou, defendeu, voltou, emendou, não vale nada. E o time do Botafogo teve a chance, mas a arbitragem, o assistente aí você confere, marca o impedimento do ataque do Botafogo. Aí a cobrança do escanteio, não tem impedimento, aí a chegada, esse jogador, ele marca o impedimento, portanto, ali do camisa 7 do Botafogo, o Serginho. Ele que é jornalista, já já ele fala porque lá vem o Botafogo pelo lado esquerdo, entrou na área, olha o cruzamento por baixo, o Gladstone falhou, vai sair o gol, a emendada, que defesa! Voltou, ainda tem a chance o Botafogo, domínio na área, o chute em cima da zaga. É a chance do time do Mogi na cobrança do escanteio, com a perna direita por baixo, bola perigosa, olha o Neneca, dá um tapa nela. Porque realmente o Manjo de Mirim marca certinho. Olha o lançamento, olha o perigo, vai sair o Gustavo no chute do Diogo Campos. Acharam a brecha ali entre os zagueiros do Mogi. E pareceu que houve o desvio do Gustavo. Aí o Serginho, vem o Botafogo. Augusto Ramos, olhou para a área. Pediram para ele caprichar. Ele puxou para a direita, o chute, o desvio e o gol. Está impedido. A arbitragem está marcando o impedimento, atendendo aí, o árbitro atende o assistente. O Samuel Santos foi o último a tocar ali no desvio. Olha, se está ali, o sete está impedido. O dez não está não, hein? E não estava não, hein? Aliás, o sete estava em posição de impedimento. Impedido ele não estava não, porque ele não participou. Mas o Samuel Santos tinha condições, hein? Vamos ver de novo. É interessante a gente ver de novo, porque não me pareceu que o Samuel Santos... O Camisa 10, que foi o último a tocar na bola, estava impedido. Olha. Foi, Fernando. Ó, é difícil o lance, hein? Você achou um pouquinho na frente, ô Claudio? Eu achei que não. Estou fazendo bem essa função, muito melhor do que o Caio. Olha o Augusto para o Serginho. Vem Serginho lá pela canhota ainda. O Serginho parou. Levantou, a bola passou. Olha o Samuel. Defendeu o goleiro. Voltou, defendeu de novo. E o Samuel... Não, olha só o Samuel. O Samuel perdeu as duas melhores chances que teve o Botafogo até aqui no jogo. É, o cara ficou uma fera. Olha aí, perdeu de novo. Perdeu duas vezes, né? É, realmente para ficar irritado. Chutou o poste, chutou a trave. Deu soco no chão. Botafogo por baixo para o Samuel. Falhou a zaga. Aí ela ia saindo. Aí protegeu. Levantamento do Zorte para o Samuel de cabeça. Ela vai para a linha de fundo. Olha o Samuel. Apareceu para fazer o corte a zaga. Insiste o Botafogo. Vem, tentou o domínio. Levou a melhor. Caiu. Opa! E o árbitro deu fora da área. Ele marcou a falta fora da área com 30 minutos do segundo tempo. A falta fora da área. E é perigosa, hein? Vamos conferir. E foi fora mesmo. Foi realmente fora da área. Muito bem em cima do lance o árbitro. O Danilo avançava. Eu fiquei até na dúvida para ver se realmente houve a falta. Por que eu achei que houve a falta? Porque o lateral esquerdo do Mogi Merim que teria feito a falta o Bruno Ré. Nem reclamou. Ele caiu. Nem reclamou. Eles só pediram para ser marcado fora. E que realmente aconteceu. É falta, é perigosa. É o Zotti na bola. 3 na barreira do Mogi. Está 0 a 0. É a Série C. É a expectativa no estádio Santa Cruz. É em Ribeirão Preto. Correu para a bola. Bateu direto. Ela vai para a linha de fundo. 44. Vai terminar o jogo. É em Ribeirão Preto. 0 Botafogo. 0 Mogi. Correu para a bola. Levantou. Olha o perigo. Neneca. O Neneca ia sendo encoberto. Mas voou. E tocou nela de tapinha colocando para a linha de fundo. Grande defesa. Quanto? Aí ia virar bagunça. Olha a bola passou. Samuel Santos. Quem sabe agora no canto. Olha aí. Gol. É do Botafogo. Ele estava merecendo. Ele não desiste. Camisa 10. Samuel Santos. No chute. De canhota no cantinho esquerdo. Samuel Santos. Ele merece. Ele merece. Ele merece. Camisa 10 do Botafogo. Samuel. Samuel Santos. Dá a vitória ao Botafogo de Ribeirão Preto. Camisa 10. Arquiva lá. Está no placar. Botafogo 1. 0 Mogi Mirim. E a vibração do Samuel. Perseverança. Teu nome é Samuel. Ele merece. Ele merece. Ele merece. Ele merece. Ele merece. Ele merece.